Santo do dia 21 de maio Santo André Bóbula, dedicado aos jovens e a palavra de Deus. Santo André Bóbula, pertenceu à companhia de Jesus, dedicado aos jovens. Santo do século XVII, ele nasceu na Polônia, e ficou conhecido como caçador de almas. Santo André Bóbula, pertenceu à companhia de Jesus, como sacerdote jesuíta, dedicado aos jovens, e ao anúncio da palavra de Deus, num tempo dos cismas, quando a fé católica, não era obedecida. Viveu também dentro de um contexto, onde politicamente existia, um choque entre a Polônia e a Rússia. Certa vez, com a invasão dos soldados cossacos, ou seja, russos na Polônia, os cismáticos aproveitaram a ocasião, para entregar o santo. Ele, que tinha sido instrumento para muito, se voltarem ao Senhor, foi preso injustamente, e sofreu na mão dos acusadores. Foi violentado, mas não renunciou à sua fé. Renunciou à própria vida, mas não à vida em Deus. No ano de 1657, morreu mártir. O caçador de almas, hoje intercede por nós. Santo André Bóbula, rogai por nós. Santo André Bóbula, rogai por nós.